Música Partidos políticos intensificam atividades em busca do eleitorado. Adalberto Costa Júnior volta a chamar João Lourenço para um debate público. A África do Sul solicita oficialmente a extradição de dois irmãos Gupta. A síntese informativa começa agora. Das Xanas do Leste, nasce um projeto pioneiro de educação a nível superior, comprometido com o desenvolvimento do Moxico de forma inovadora e sustentável. Com excelência e rigor, licionamos oito cursos de licenciaturas geridos por uma secretaria digital e acessíveis por meio de um portal académico. Promovemos o ensino de qualidade através da instrumentalização da realidade por meio de laboratórios modernos e um tribunal simulado. Inovação, o ensino de qualidade e responsabilidade social. O Alinga. Muito bom dia. A campanha eleitoral iniciou neste domingo agora os oito partidos políticos e coligação de partidos políticos que vão disputar as eleições gerais focam-se em campanhas de mobilização do eleitorado para o alcance do maior número de voos possíveis. Neste momento, nenhum dos partidos está com os olhos virados para Luanda. O Partido Humanista de Angola, de Flor Bela Malaquias, encontra-se no Cuneno para uma atividade de massa nesta terça-feira, 26 de julho. O Partido Humanistas de Angola, de Flor Bela Malaquias, A CIDADE NO BRASIL Por seu turno, a casa-sede de Manuel Fernandes vai estar a caçar votos em Malanches nesta terça-feira, depois de ter feito o arranque da sua campanha eleitoral no Conza Norte. A CIDADE NO BRASIL 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 A caravana da UNITA, que é liderada por Adalberto Costa Júnior, devora hoje a praça eleitoral com o Partido Humanista, pois dos seus destinos também vão dar a Benguela. A CIDADE NO BRASIL 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 ASSIM A CIDADE NO BRASIL 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 Informação atualizada.